Firuese, concessionária Fiat aqui no Ipiranga. Toda a linha Fiat e mais um super estoque de seminovos, Paulinho. Exatamente, 150 carros seminovos pra você vir aqui escolher à vontade. Fim de semana, ó, vem pra cá, nacionais importados de todas as marcas e modelos e também pra todos os bolsos. E fácil pra comprar, Paulo. Esse final de semana, com certeza. Então, vamos começar aqui com o Palio. Esse é um Palio? Esse é um Palio ELX 2001.6. A vista, ele sai R$19.700, ou você dá 10% de entrada para o seu 13º salário, mais 36 parcelas fixas de R$725,50. Então, a pessoa não precisa de dinheiro agora? Agora nada. Zero entrada agora. A entrada é pra 10%, só pra 13º salário em dezembro. Só no 13º é que ela dá os 10% de entrada? Exatamente. O restante em parcelas fixas e tem mais. Palio, weekend, Stile, ar-condicionado, 16 válvulas, carro da família completo, Paulinho. É o carro da família, é uma Stile 99, pra R$22.500,00 à vista, ou 10% do seu 13º, mais 36 fixas de R$828,04. São parcelas fixas, só exemplos. Uno, esse é um Uno. Esse é um Mille EX 2000, vermelho Córdoba, pra R$11.900,00 à vista. 10% de entrada pro 13º salário. Mais 36 fixas de R$439,85. Pra pergunta, Paulinho, todos os carros do estoque de seminovos nessas condições? Todos, de R$96,00 pra cá, todos. De R$96,00 pra cima, todos? Todos, 10% só pro 13º. Legal, então você não precisa de dinheiro agora. Agora, linha Fiat Zero Kilómetro, você vai encontrar aqui, ó, Maré, Maré Turbo, Brava, toda a família Palio, a Estrada. E o exemplo aqui, no Uno, esse aqui é um Uno Mille Smart, 4 portas, com kit visibilidade. Modelo 2001. Modelo 2001? Modelo 2001. Quantos de entrada, Paulinho? Zero. Nada de entrada? Zero. E o restante, como é que faz, então? 36 parcelas fixas de R$549,00, ou 48 fixas também de R$462,00. Você escolhe aí, mais, ó, Palio, agora é um Palio. É um Palio EX, duas portas, também com zero de entrada. 36 de R$553,00 ou 48 de R$465,00 fixas. Aqui na Firenze, a Avenida Nazaré? Número 800. 800. Isso. Venha conhecer também o lançamento Maré 2.4. Maré 2.4 e a nova Estrada Work 1.616, válvulas MTV. Telefone. 6914-3399. 6914-3399. Firenze. 7014-3399. 8014-3399. 8014-3399. 8014-3399.